O Shint Andava na rua a noite totalmente só Inventou outra via coxas em bancas de jornal Pensava negar e sem motivo me deixou Quando de repente eu vi alguém pequeno gritar Toca-er-cola, poesia, variola Quem vai? Quem vai? E perguntei a ela O que fazes aqui? Ela disse faminta Tentando te esquecer Não faça teatro Chegue perto de mim Então irmos no português Arrasar um javali Gritei Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Diga, menina Por que me traga só assim? Se você é uma geladeira Eu posso ser do seu pinguim Dançaremos baixinho lá No jardim de aló E ela diz Vê se te manca, rapaz Você é alto demais Alto demais Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Naquele dia Nós brigamos Você me irritou Soltaste aquele furo No elevador E todo mundo disse Eu acho que foi ela E você se entregou Mostrando sua mão amarela Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Oh menina Break do peixe Eu te jogo confete Você me gosta outra vez Sim, eu jogo basquete E sou português Você não é Cláudia Raia É apenas a minha Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Minha da Adelaide Minha da paraguaia Adelaide Samba vida de aquário Adelaide Piloto de altar Adelaide Pintora de rodapé Adelaide Minha nova Anaguá Adelaide Minha nova Samba e diga Minha nova Eu perco o som e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas de chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo fatos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo fatos Quem sabe o fim da história Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas Lágrimas de chuva molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida? Ela comeu meu coração Brincou, morreu, mastigou Engoliu, comeu, comeu Ela comeu meu coração Mas como eu Priturou, deglutiu Comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha Num xingim É de mim Ela comeu meu coração de leão Naquele sonho medonho E ainda me disse Que é assim que se faz Um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração Não, eu só quero ser o campeão da canção Sabe essas noites Você sai caminhando sozinho De madrugada Com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o groto Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom, uma cerveja Só tem chope Desce dois Desce mais Amor, peixe uma porção de batata frita Ok, você venceu Batata frita Aí, pá, 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 pá Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia Procheio de tal e coisa, coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal Um casal sensacional Você não soube minha mãe Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha, esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito pra te paixão São três pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá Eu queria agradecer muito a presença de todos Bom, de... Vem Bom, gente, eu queria agradecer Muita presença de todos Sai, menino Bom, gente, vamos lá Queria agradecer muito a presença de todos Eu fiz uma coisa, eu não fiz uma coisa tão grande Eu fiz uma coisa pra... Pros meus amigos mesmo Pras pessoas que realmente têm alguma parte no meu coração Que a gente tendo contato muito ou pouco São inesquecíveis pra mim São pessoas que podem não estar todo dia comigo Mas que continuam estando no meu coração Queria agradecer muito a vocês Falar que vocês são muito importantes E que... É isso aí, gente E o Viva Seu Sonho Tá pra abril, então CD Grace quer e Viva Seu Sonho e abril Nas lojas E o Viva Seu Sonho E o Viva Seu Sonho